Hoje foi oficializada a entrada da Venezuela no Mercosul. Segundo o Itamaraty, com a adesão, o bloco econômico passa a ter uma economia equivalente a 3 trilhões de dólares. Honras de chefe de Estado para os presidentes da Venezuela, Hugo Chaves, do Uruguai, José Morica e da Argentina, Cristina Kirchner. Depois de seis anos de negociações, a Venezuela se torna um membro permanente do Mercosul. A adesão aconteceu nesta reunião de cúpula do bloco. Com 21 anos de história, o Mercosul é formado agora por cinco países. Brasil, Venezuela, Uruguai, Argentina e Paraguai, que está suspenso até abril do ano que vem, quando ocorre uma nova eleição presidencial no país. A suspensão há um mês foi motivada pelo impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, responsabilizado pela morte de 17 camponeses num conflito agrário. O Mercosul considerou a decisão do Congresso paraguaio um risco para a democracia na região. Com a Venezuela, o Mercosul passa a ter 270 milhões de habitantes, uma economia de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares e uma área de 12 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, defendeu que a entrada no Mercosul é a maior oportunidade histórica do país nos últimos 200 anos. A presidenta Dilma Rousseff foi além. Afirmou que o Mercosul deve contribuir para o enfrentamento da crise econômica. Na visão da presidenta, o bloco se transformou numa potência. O Mercosul, um dos principais produtores mundiais de alimentos e de minérios, consolida-se como potência energética e potência alimentar global. A presidenta Dilma Rousseff ainda se comprometeu a trabalhar para garantir a plena adesão da Venezuela ao Mercosul, além de aprofundar a cooperação em ciência e tecnologia. Já sobre a democracia, a meta é fortalecê-la na região. O governo brasileiro, assim como os demais países que integram o Mercosul, apresentamos com toda clareza nossa visão no que se refere à situação no Paraguai. O que moveu a totalidade da América do Sul foi compromisso inequívoco com a democracia. Os países do Mercosul, assim como os da Unasul, têm agido de forma coordenada nessa questão, com o sentido único de preservar e fortalecer a democracia em nossa região.